Glória a Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mais uma poderosa oração da meia-noite e eu tenho uma certeza, ovelha querida, você que já está aqui, já tem a sua rotina espiritual e você que está entrando aqui pela primeira vez, eu quero declarar que nesta oração serão sete minutos apenas, porém sete minutos na presença de Deus, que irão trazer benção, um tempo de fartura, de prosperidade de paz, de tudo de melhor que Deus tiver para você e para a sua casa, o Salmo 23 é a segunda oração mais lida mais pronunciada de todo mundo, a primeira oração é o Salmo 91 e a segunda oração mais orada, mais lida é o Salmo 23 e nessa oração da meia-noite estaremos declarando, então nesse começo agora eu quero pedir a você minha ovelha e quem está aqui pela primeira vez, escreve seu nome aí embaixo no comentário para ficar registrado na oração, seu primeiro nome e a frase de poder, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, escreve aí agora e você que está aqui pela primeira vez, você precisa saber de uma coisa, nas coisas de Deus não existem coincidências e muito menos obra do acaso, você só está aqui ou essa oração foi te enviada porque Deus tem um propósito na sua vida e se você está aqui é porque ele quer que você permaneça, então eu vou te dar uma orientação, inscreva-se no canal, tá bom? É gratuito, você não vai pagar nada, olha embaixo a palavra inscrever-se em letras vermelhas, tá vendo? Eu quero que você clique, é só fazer isso, clicar na palavra inscrever-se, sempre que eu entrar aqui para orar o YouTube vai mandar a oração diretamente para o seu celular, como somente são sete minutos a oração da meia-noite e eu quero aproveitar todo o máximo possível, eu já quero orar e essas últimas orações da meia-noite estamos fazendo um ato profético, estamos já saindo de um mês, estamos já para entrar em outro mês, outro mês no mundo espiritual representa um novo ciclo, um novo tempo e eu quero que na casa das minhas ovelhas haja prosperidade, haja fartura, haja toda sorte de bênção, quem está ao vivo agora meia-noite e duas da manhã, meia-noite e dois minutos e quem me acompanhar em outro momento da madrugada pode fazer o que eu vou pedir, eu vou pedir para você ir até a porta da sua casa, a porta da frente, vamos minha ovelha querida, levanta aí as ovelhas que estão deitadas, estão assistindo a oração agora deitada, levanta aí rapidinho, Deus vai ver o seu esforço e vai te abençoar mais ainda, isso é um ato profético, o próprio Deus direcionou ao profeta que mandasse o povo abençoar a porta da casa, para que o destruidor não entrasse, então sua casa será abençoada, sua casa haverá prosperidade, haverá toda sorte de bênção, amém? Inclusive tem ovelhas mandando mensagem para mim para eu não parar de fazer oração, colocando a mão na porta porque Deus está abençoando, ovelhas que disseram que estava tudo travado e aí começou a abençoar, Deus abençoou e o material que estava travado começou a chegar para a reforma da casa, depois eu vou mostrar aqui esse áudio para vocês, em outra oração porque aqui é só sete minutos, mas eu vou fazer isso somente até o momento que Deus me dê a direção, amém? Glória a Deus! Vai até a sala e põe a mão na porta, eu já vou orar, lembre-se, quem está aqui não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, Deus tem um tempo de vitória para a sua vida, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus, não importa qual venha a ser a sua religião, Deus é um só, aqui eu dou direcionamentos espirituais da parte de Deus, amém? Glória a Deus e lembre-se, acorda o mais cedo possível, ovelha querida, tenta entrar comigo logo às cinco da manhã, o nome disso é primiciar Deus, é ouvir a voz de Deus e buscar Deus nas primeiras horas da manhã, o sol o sol nascendo, amém? Glória a Deus! Coloca a mão na sua porta aí, de preferência, coloca a mão direita na sua porta, eu quero colocar, vou colocar o fundo de oração, coloca a mão assim na sua porta e tudo que eu falar, você vai repetir com muita, muita fé, se você puder agora, fecha os seus olhos e ore assim comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre, coloca a mão na porta e diga assim, eu declaro que por essa porta entrará a prosperidade, a fartura e a dupla honra de Deus em minha vida em nome do Senhor Jesus, agora você pode tirar a mão da porta, ficar à vontade e orar assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, eu declaro sua casa abençoada, todas as sortes de bênçãos do Salmo 23, sobre a sua casa em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, ovelha querida, não tem como Deus não te abençoar, não te dar vitória, olha, eu estava aqui orando, e o Espírito Santo mostrando algo para mim, você que tem rotina espiritual, não sei se você está sabendo, todo dia, meio dia e sete, eu coloco o Salmo 91, eu sei que a maioria de vocês ouvem, imagine, meio dia você ouve o Salmo 91, meia noite o Salmo 23, junto com a rotina espiritual, que é o mais forte, não tem como Deus não te abençoar, Deus vai te abençoar muito, amém, ó, compartilhe essa oração com sete pessoas, tá bom, cinco da manhã eu volto, seu bispo te ama, Deus te abençoe.